Repertório do Galhãozinho, ASG LR Se eu te pedir pra voltar, você me ignora no ato E se eu chorar, é feito do álcool Se eu te ligar, eu tá às horas pedindo Eu conselho, você só desliga depois de dizer Sai da minha vida, que daí que eu sinto saudade? Que daí se o problema é meu? Pelo jeito você tem vontade, pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Você, eu vejo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném Você, eu vejo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Tô sentindo falta da minha neném 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 Tô sentindo falta da minha neném